MÚSICA 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 Há uma discussão em torno do equinócio do dia 23 de setembro, pois os defensores do globo defendem que o Sol faz a passagem meridiana pelo Zenit, atingindo a altura de 90 graus no meio-dia verdadeiro. Só que a Terra não se inclina, o Sol não se inclina. Zenit é o termo técnico também usado em trigonometria para designar um ponto imaginário interceptado por um eixo vertical também imaginário, traçado a partir da cabeça de um observador localizado sobre a superfície terrestre, o que se prolonga até a esfera celeste. A inclinação terrestre não existe, foi apenas uma adaptação para explicar as estações do ano no modelo imaginário de bola flutuante. A única inclinação que existe na Terra ocorre pela refração do Sol holográfico e dos seus raios solares que entram inclinados na atmosplana. Neste período, o Sol nasce no oeste em direção ao leste e transcreve uma linha longa com uma curva mais aberta ao fim do seu trajeto semicircunferencial. Para marcar essa trajetória solar sobre a imaginária linha do Equador Global, o establishment pseudocientífico ordenou aos governos que construíssem monumentos que supostamente coincidem com a trajetória linear do Sol sobre a imaginária linha do Equador. No estado do Macapá, na região norte do Brasil, há um desses monumentos que consiste em uma torre de concreto armado cuja parte superior há uma abertura circular que serve como moldura para o enquadramento da imagem do Sol em sua aparente trajetória linear. Contudo, o que se observa é que o Sol não surge exatamente em uma linha reta no horizonte. Neste aspecto, há sim uma ilusão angular de que o Sol está centralizado dentro da moldura circular, pois a intensidade ou espelhamento da luz e dos raios e também a coroa solar ofuscam a verdadeira circunferência do Sol a se posicionar sobre a estrutura da torre. Desta forma, o Sol parece estar maior em razão desta coroa ou áurea solar. Dependendo do ângulo da visão de um observador, o Sol pode estar dentro e fora desta moldura. Um observador que esteja posicionado mais à direita do monumento verá o Sol mais à esquerda e o observador que estiver mais à esquerda verá o Sol mais à direita. O observador que se posicionar no centro terá a impressão de que o Sol está centralizado, pois sua luz intensa, não sua forma circular real, estará preenchendo toda a moldura do monumento. No entanto, o Sol está mais à esquerda e não no centro da moldura. A centralização é paulatina e temporária e dura menos de míseros 20 minutos. Se você pegar um trecho muito pequeno de uma imensa linha circular, esse trecho será análogo a uma reta, especialmente em relação ao observador nele inserido. Imagens feitas no Macapá durante o equinócio provam que o Sol não vem em uma linha reta, conforme deveria, e conforme o fraquíssimo raciocínio de baixíssimo QI dos defensores do globo. Mas sim que o Sol vai se enquadrando conforme se aproxima da edificação da torre do marco zero. Portanto, se a Terra fosse um globo com o Sol fixo centrado no espaço, a Terra deveria receber esta luz em uma linha reta e o Sol não deveria vir se enquadrando, mas sim já deveria vir enquadrado em uma linha reta. Em outro vídeo, podemos ver o Sol nascendo e seu posicionamento é bem à esquerda do monumento e, portanto, não em uma linha reta, como deveria ser pela lógica do globo. Após alguns minutos, a sombra se alinha com o pilar da rosa dos ventos e, consequentemente, o Sol já está detalhadamente enquadrado dentro da moldura circular do monumento. Este desalinhamento entre a sombra e o Sol emoldurado no monumento no Macapá prova que o Sol holográfico não está completamente alinhado com a suposta linha equatorial do globo ficcional. Inclusive, existe uma antiga discussão questionando se o monumento estaria no local correto. Fica evidente que o Sol holográfico está em um ângulo mais inclinado à esquerda e indo para a direita no sentido leste, onde completará a longa curva que se estenderá próximo à grande borda da Terra. Portanto, há de se considerar que o Sol real não está posicionado no centro da imaginária linha do Equador e, sim, mais à esquerda, indo para a direita. A refração da atmosplana o coloca em uma posição aparente de centralização, que faz com que os defensores do globo imaginário afirmem que o Sol está a 150 milhões de km da Terra e é centralizado sobre o Equador Celeste do globo. Portanto, não é o Sol verdadeiro que está emoldurado no círculo da Torre do Marco Zero e, sim, uma imagem refratada. Conclui-se, então, que o Sol não está centralizado sobre a linha imaginária equatoriana, que na verdade é um círculo, e muito menos a 150 milhões de km da Terra. O que vemos na realidade é a imagem holográfica do Sol sendo refratada nascendo à esquerda do Monumento do Marco Zero para morrer à direita. Por fim, a centralização é gradual e muito breve, com duração de menos de 20 minutos. A sombra em linha reta é muito curta e não considera dois pontos distintos. Portanto, o equinócio é totalmente condizente com o modelo da Terra plana, na qual temos um observador extremamente pequeno inserido em uma lente atmosférica com diversas camadas refringentes e sobre um trecho análogo a uma reta. Vocês, defensores do globo, perseguidores de terraplanistas, antes de usarem fenômenos naturais para tentar miseravelmente refutar a Terra plana, vocês têm que apresentar o experimento científico empírico que prove o suposto movimento solar pela galáxia, onde afirma que nesse exato momento estamos vagando pelo espaço junto com o Sol a mais de 850 mil km por hora. Aos meus amigos e inscritos no canal, muito obrigado pela sua presença, é sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!